O homem dado Jesus para entrar no seu coração e durar a sua vida A palavra de Deus diz, irmãos, que todos nós, nós somos criaturas de Deus A ordem do Evangelho é ir de pregar o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo A ordem é pregar as criaturas, ou seja, todo mundo não é filho de Deus A Bíblia não diz isso A Bíblia diz que nós somos criaturas Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem A Bíblia não diz que Deus gerou o homem de si Mas Deus criou, Deus pegou o cubó da terra Formou dali o homem, soprou das suas varilhas E ele se tornou, se tornou ser vidente Algo vidente que espiga Mas o homem é uma obra de Deus Somos criados por Deus Não filhos Eu gosto de exemplificar, como por exemplo, você tem um cachorro, você tem um velho, você cria Ele nasce um filho Toda a humanidade A Bíblia diz que está distanciada de Deus, está longe de Deus Afastado de Deus Nós já nascemos afastados de Deus Separados de Deus Mas tem um momento Que tudo muda Quando eu peço Eu convido A Jesus plantar no meu coração Para morar na minha vida Eu convido Jesus para Resistir na minha vida e morar na minha vida Então me torno filho de Deus A Bíblia diz em João Capítulo 1 O Evangelho de João Versículo 12 Mas a todos que receberam Todos que receberam a Jesus Foi-lhes dado o direito De serem filhos de Deus Nós nos tornamos filhos de Deus No momento em que nós Nos entregamos a Jesus Entregamos o nosso coração Eu gostaria de nesta noite Dar oportunidade A você que Gostaria nesta noite Entregar a tua vida Ao Senhor Jesus E perguntar alguém No nosso meio Que hoje Gostaria de dizer Senhor Jesus Eu entrego A minha vida para ti Eu dou a ti o meu coração Vem morar na minha vida Vem fazer Habitação e morar na minha vida A partir de hoje Eu quero me tornar um filho de Deus Alguém no nosso meio Levante a sua mão Pois quero orar com você Lá atrás Temos o Senhor Entregando hoje A sua vida para Jesus Temos mais um moço Entregando a vida para Jesus Amém Tem mais alguém Entregando a vida hoje Para Jesus Amém Mais alguém Levante a sua mão Pois queremos orar com vocês Amém Queremos orar Para que Deus Abençoe Amém Eu quero convidar vocês Que levantaram a mão A vir aqui na frente Quero orar com vocês agora Amém Faço convite a vocês Mais alguém Que queira acompanhá-los Nesta noite Entregando a sua vida Para o Senhor Jesus Venha fazê-lo Vem entregar a sua vida a Ele Vem entregar a sua vida a Jesus É a melhor decisão Que você vai fazer Na sua vida Nós não estamos convidando você Para trocar religião Mas trocar de vida Mudança de vida Em nome de Jesus Entregar ao Senhor Jesus O seu coração E entregar a sua vida para Jesus É a melhor decisão Que você já fez Em toda a sua vida Amém Quero convidar a igreja E ficarmos em pé Para esse momento De oração Amém Eu vou fazer com oração Na verdade Eu quero que vocês façam oração Vou ajudar vocês A conduzir a salvação Amém Diga comigo assim Senhor Jesus Esta noite Eu entrego A minha vida Para Ti Senhor Jesus Perdoa Todos os meus pecados Escreve O meu nome No teu livro No livro da vida E eu te peço Que venhas Encher a minha vida No teu Santo Espírito Em nome de Jesus Senhor Deus e Pai Muito obrigado Por essas pessoas Que hoje Estão Meu Deus Entregando a vida Para Ti Senhor Vem sobre eles O teu Santo Espírito Senhor Como eles oraram Nesta oração Dirigida Senhor Para que os seus nomes Estejam escritos No livro da vida Que assim o seja Meu Deus Que o Senhor Venha Abençoar Sua vida E guardar De todo mal Senhor Que hoje Meu Deus Seja o começar Seja o início De uma nova vida Em Cristo Jesus Assim nós oramos Por eles E nós os abençoamos Em nome de Jesus E a igreja Júbilo ao Senhor Por esta grande Em nome de Jesus Em nome de Jesus A CIDADE NO BRASIL Os montos cantarão, os montos vieram, os montos cantorarão, as ervas do jantarão, onde eu vivo, eu sou o rei. O que eu vivo com o rei, o que eu vivo, 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 eu vivo Amém. Amém.